Bem-vinda a mais uma videoaula aqui do canal. Hoje eu vou te ensinar como fazer uma alça de crochê, transformando o seu chinelo simples em um chinelo bem bonito pra ser usado agora no verão. Vamos lá? Para a confecção dele, nós vamos usar agulha de crochê 2,5 mm, uma tesoura, agulha de tapeceiro e novelos. Eu estou usando novelos da marca Círculo. Então, vamos dar início. Comece fazendo um nó na sua agulha. E faça 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Como que nós vamos fazer? A gente tem que ir medindo. Porque, às vezes, o meu chinelo não é a mesma grossura, a espessura dele, o tamanho dele, a alça, não é o mesmo que você tem aí. Então, o meu 10, ele dá certinho, ó. Quer ver? Ó. Eu já consigo fechar ele bem tranquilo. Então, às vezes, você tem um ipanema, que é a alça, às vezes é um pouquinho mais fina. Então, o ideal é você fazer a correntinha e ir medindo, pra ver se você consegue fechar aqui, ó. Tá? Fechou aqui, conseguiu? Viu que bateu a primeira correntinha com a última? Tá perfeito. Vamos lá? Feita as 10, ou a quantidade ideal aí pra você, nós vamos puxar mais uma correntinha. Tá bom? Fazer pontos baixos. Então, nós temos agora 11 correntinhas aqui, né? A gente vai pular um de base, nós não vamos fazer nesse daqui, nós iremos fazer na segunda. Então, ponto baixo na segunda correntinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. A última, dez. Aí, a cor, o tamanho também que você quer fazer, aí é opcional. Você que escolhe, tá? Eu vou fazer até aqui, pra ficar igualzinho no outro pé também. Tá? O que que nós vamos fazer? Feita essa, esses pontos baixos, nós vamos colocar uma correntinha aqui no final. Tá? Como que a gente vai virar o trabalho? Tá vendo que o nosso trabalho, ele tá assim. Você vai passar o seu trabalho pra cá, pra essa mão. Você vai virar ele aqui, ó. Assim. Tá vendo? Porque dessa forma, a sua linha, ela vai ficar pra fora. Agora, deixa eu mostrar pra vocês, depois de virado o nosso trabalho, ó, tá virado já. Nós vamos começar a fazer essa carreira de pontos baixos também, né? Só que nós não vamos, nós não vamos introduzir a agulha nesse daqui, tá? Porque esse daqui é o, uma correntinha que a gente fez na hora de virar o trabalho. Então, nós vamos inserir aqui, ó, na segunda. Ó. Na segunda correntinha, tá? Vamos lá. Ponto baixo. Um, tem que ter dez, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E a décima correntinha, ela tá bem aqui, ó. Ó, uma alcinha tá aqui. E a outra tá bem aqui, ela fica meio viradinha, tá? Pode ver, ó, se você terminar no nove, ela vai ficar torta, tá vendo? Ela não vai seguir reto. Você vê que tá, tá faltando um ponto ainda. Então, ele tá bem aqui no cantinho. Uma alcinha, ele fica em cima, e a outra alcinha, eles ficam meio deitados, tá? Ó. Ele fica bem aqui. Então, mais uma correntinha. Vire o trabalho. E na segunda, aqui, ponto baixo. Por toda a carreira. Certifique-se de que você tá pegando as duas correntinhas, tá? As duas. As duas. As duas. Aqui, chegamos aqui no último. Ó. E um ponto baixo. Uma correntinha. Vira o trabalho novamente. Ó. Na segunda correntinha. Não é a primeira de base, é essa daqui. Bem aqui. Pegando as duas alcinhas. Ponto baixo. Por toda a carreira. Não tem muito segredo, tá? É bem facinho de fazer. Aí. Eu vou fazer até chegar... Nessa altura. Pra depois fazer a troca. Então, eu vou fazer aqui. Daqui a pouco, eu me encontro com vocês. Aí. Já terminei a minha subida do branco. Ó. Ele fica retinho. Tá vendo? Como que ele fica? Por causa da correntinha que a gente faz. E quando vira o trabalho, a gente pega na segunda correntinha. Tá bom? Então, por isso que ele fica retinho. Ó. Pra vocês verem. Ele já tá... Ele já tá o suficiente pra começar a fazer a outra cor. A outra cor, nós vamos fazer o seguinte. Ainda tenho mais um. O décimo aqui, ó. No cantinho. Eu ainda tenho ele pra terminar. Como que nós vamos fazer? Você vai inserir a sua agulha. Vai pegar os dois... As duas alcinhas. Puxa e traga o fio pra frente. Pegue o outro fio. E puxa, ó. Aqui pra dentro. Que agora a gente vai começar a fazer... Outra cor. A emenda da cor. Feito isso. Uma correntinha com a nova cor. Tá? Vire seu trabalho. Pra virar o trabalho é aquele jeito. Dessa mão, você vai passar pra essa mão. Vire. Dê uma puxadinha aqui, ó. E você já pode cortar esse fio. O fio branco, tá? Ó, como que nós vamos fazer? Aqui está a nova cor, né? Que a gente vai começar a trabalhar pontos baixos. E aqui ficou dois fiozinhos. Que é a ponta da nova cor. E o fio branco que a gente cortou. Nós vamos escondendo. Tá? Escondendo aqui, ó. Vamos trabalhando ponto baixo e já escondendo ele. Aqui está o primeiro. A correntinha que a gente fez na hora de virar. E aqui é onde a gente vai introduzir a agulha. Ó, bem aqui. Nós vamos fazer um ponto baixo. Deu uma puxadinha pra deixar o ponto bem apertadinho. E vá fazendo ponto baixo. Pegando as duas alcinhas. Ó, deu uma puxadinha. Chegou aqui na metade, ó. Dê mais uma puxadinha. E aí, você pode cortar. Esses dois aqui, ó. E continuar o seu trabalho. Ó. Feito o último. Uma correntinha. E vira o trabalho novamente. E mais uma carreira. De pontos baixos. Pegando sempre na segunda, tá? Ó, na segunda. Tá vendo que ele vai ficando bem retinho? Ó. Ele vai ficando bem retinho. Então, agora eu vou fazer o tanto de carreiras. Pra ficar igualzinho o outro par. E depois eu vou passar pro verde. Passando pro verde. Na hora que chegar no verde aqui, eu volto pra fazer novamente com vocês. Tá bom? Mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui pra mim já deu. Então, eu vou ter que mudar de cor, tá? Vamos lá. Pra mudar de cor é a mesma coisa, tá? Que o laranjado que a gente fez. O último ponto. A gente introduz a agulha e puxa o fio pra frente. E pega o outro novelo. Tá bom? Tchau, tchau. . 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 Que aqui a gente fez o laranjado, agora a gente tá fazendo o verde. Então, pra ficar a mesma sequência de paleta de cores, você vai fazer o lado de cá. Então, você vai fazer o laranjado, o branco, o amarelo, o verde, o laranjado, ou a cor que você desejar aí, né? Você pode fazer uma cor só também, você pode usar novelo que já tem uma mescla de cores, também fica muito bonito. Ó, e depois a gente volta pra costurar. Eu vou fazendo dez pontos baixos até chegar aqui. Eu vou fazendo as trocas e daqui a pouco eu volto pra gente costurar junto, tá bom? Feito o ponto baixíssimo aqui, deixe uma boa sobra, eu já coloquei a minha agulha de tapeceiro. E olha só como ela fica retinha, ó. Tá vendo? Isso aqui é muito importante, porque na hora que a gente for costurar, pra ele não ficar torto na sua alça, tá? Então, vamos lá. Assim, e dobre aqui, ó. Costurar essa parte é mais fácil, tá? Cuidado pra não se espetar aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse passo a passo. Se gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. Até a próxima videoaula. Beijos, beijos. Tchau, tchau.